Olá, voltamos a falar sobre a cobertura da 48ª Cúpula do Mercosul. A presidenta Dilma Rousseff recebe hoje em Brasília os presidentes do Paraguai, Uruguai, Argentina e Venezuela. Eles se reúnem na Cúpula do Mercosul aqui em Brasília e também foram convidados os presidentes do Chile, Peru, Equador, Colômbia, Bolívia, Suriname e Guiana. Neste momento você acompanha imagens lá do Palácio do Itamaraty, está chegando e vai ser recebido pela presidenta Dilma Rousseff, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. De acordo com o Itamaraty, a reunião do Mercosul trará avanços em relação ao processo de adesão da Bolívia ao bloco, tema que vem sendo debatido desde 2011. A previsão é que no encontro os cinco países que atualmente compõem a entidade assinem um protocolo de adesão que possibilitará o futuro ingresso boliviano. Sobre a Venezuela, ela passou a incorporar o Mercosul, passou a contar junto com o Mercosul com uma população de 270 milhões de habitantes, o que representa 70% da população da América do Sul e 70% do PIB americano, sul-americano. Essas são imagens ao vivo lá do Palácio do Itamaraty, desse salão principal. Os presidentes que chegam, sobem ao mezanino e se reúnem, já vão se preparando para a reunião de cúpula, que será privada por um momento e depois nós vamos transmitir as declarações dos países. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações sobre a reunião de cúpula e também com a chegada dos próximos presidentes que vão participar da reunião aqui em Brasília. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.